E aí pessoal, bem-vindos ao VO3, essa semana vai ser a semana do COD XP, vai começar sexta-feira, vai ser lá em Los Angeles, aí cara, semana passada eu dei uma olhada assim e falei, bicho, o que se eu resolvesse no COD XP, né? Falei, pô, vou dar uma olhada nisso, né? Deu uma luz, falei, pô, dá tempo, velho, será que dá tempo? Vamos ver. Porque quando saiu essa história de COD XP, não deu muita bola, COD XP não deu muita bola não, mas quando começou a chegar perto, assim, pô, cara, eu acho que dá pra ir, né? Aí eu fui olhar o local, o fórum lá em Inglês, olhei o local lá, em Los Angeles, falei, nossa. Cara, sei lá, 20 minutos do aeroporto. Eu falei, putz, tá muito fácil isso. Deixa eu ver se tem voo. Aí eu fui olhar lá. Pô, tinha voo, cara. Dá pra sair na quinta, chegar lá de noite, porque você voa contra o fuso horário, né? Pegava o voo aqui em meio-dia, chegava lá nove horas da noite, na quinta mesmo. Sexta-feira de manhã, já tava no evento lá de, meio boneco, né? Falei, pô, passagem tava dois mil e seiscentos reais. Falei, caraca, tá mais barato aqui pra ir pra Bahia. Tava vendo aí pra ir pra final de ano aí. Pô, tá mais barato. Falei, pô, as coisas tão se encaixando, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver se tem ticket, né? Deixa eu ver se tem ingressa. Bom, um ingresso mais, um VIP lá, que era 200 dólares, não tinha mais pra vender. Mas tinha o segundo melhor lá, que era o veteran, uma coisa assim. E o preço tava bom, cara. Falei, bom, não tem o principal que podia entrar lá nos bastidores, ver os jogadores. Mas também não sou tiete de jogador, né, bicho? Mas tudo bem, se eu fosse, já que você vai, né, compraria o principal. Mas em cima da hora, assim, falei, pô, dá pra comprar esse ingresso aqui, cara? Os preços começaram a se fechar. Deixa eu ver se tem hotel perto, como é que tá o preço do hotel. Cara, um monte de hotel. Estados Unidos é foda, cara. Um monte de hotel com os preços mais variados, cara. Eu falei, cara, dá pra comprar um... Dá pra... Pegar um hotel aqui, cara? Fica... Vinte minutos indo a pé lá pro fórum, cara. Como é que morra? As coisas estão fechando aqui, hein? Pode dar jogo, hein? Aí eu fui ver. Passagem tinha. E o preço tava bacana. Ingresso tinha. O que mais? Até me perdi aqui. Não, ingresso tinha. Passagem tinha. É... Hotel. Porra, um monte. E tudo preço legal. Entendeu? No trabalho dá pra tirar uns distos? Eu tenho dias pra tirar. Demando tá baixa aqui quando eu inventar uma droga. Ah, visto. Visto eu tenho visto. Tenho visto nos Estados Unidos. Aí ele fechou, cara. Eu vou pro Quad XP, bicho. Show de bola. Não é? Então. Tô indo? Não. Não tô, caralho. Faltou uma peça do meu checklist. O passaporte, cara. Vencei em fevereiro desse ano. O meu passaporte tá vencido, cara. Puta merda. Falei, bom. Em cima da hora também. Não vou sair na corrida pra tentar um passaporte na semana. Então é isso, gente. Eu quase fui pro Quad XP. Durante uns 20 minutos. Na minha cabeça eu já tava lá em Los Angeles, cara. Mas durou só até a realidade. Pra eu perceber. Porque o meu passaporte tá vencido. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma nova... Na verdade, você não renova o passaporte, né? Você tira outro, né? Não existe renovação do passaporte. Você acaba tirando outro. Eu vou tirar outro. E vou ver se me preparo melhor pro ano que vem. Quem sabe ano que vem eu vou. É isso aí, pessoal. Compartilhar com vocês aí. Pelo menos por aí. Por alguns minutos. Eu me vi lá no Quad XP. É isso aí. Um abraço. Fui. Tchau.